Estou com dengue, mas nem por isso deixei de vir essa excepção. De novo, né? Porque a dengue me persegue. Mas o que é que se pode fazer, né, Peixinho? Um foco grande em frente à minha casa, na casa dos vizinhos. Se não se descobre, é mais gente. Mas foi descoberto, graças a Deus. A situação já foi resolvida, né, Peixinho? Mas é assim. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a casa da gente e com a dos vizinhos da gente, para evitar que há dengue. E falando em dengue, quantas e quantas vezes eu tive a preocupação de, nesse microfone desta casa, falar de dengue. E muitos colegas nossos davam ouvido de mercador. Mas agora, a epidemia da dengue chegou no nosso município. E graças a Deus, fiquei sabendo que alguns vereadores foram à Secretaria de Saúde, conversaram com o secretário. Que bom, já estão começando a sair ações. Pedido de oposição não serve, mas pelo menos alerta. Graças a Deus, foram alertados. Porque a dengue está uma epidemia no nosso município. Prova essa, estou aqui. E amanhã, já disseram aqui nessa tribuna, que amanhã, pela primeira vez, a saúde do IPU está fazendo a primeira ação na questão de ações de educação sobre dengue. Então, graças a Deus, acordaram, mesmo sendo tarde demais, chegando a uma epidemia. Mas ainda é tempo. Na Rua dos Canudos, meus amigos, não tem uma casa que possa dizer que não tenha uma pessoa com dengue. É uma coisa absurda. No alto dos 14, eu já falei aqui, nem se fala. E assim é geral. Está todo o município de IPU nessa situação. É sério. É sério mesmo. Mas hoje, eu vou me reportar aqui, que na gestão passada, na gestão do Novo Tempo, foi aberto, na minha gestão, na gestão da saúde do município do IPU, uma fisioterapia. Fisioterapia é essa que foi montada, foi retirada do particular que apenas uma fisioterapeuta atendia. Passando para o público e começando o atendimento com quatro fisioterapeutas concursadas pelo Novo Tempo. Cada uma com 20 horas da carga horária. Por que 20 horas, vereadores? Porque a lei determina que o fisioterapeuta não ultrapasse as 30 horas. Então, as que estaram lá, optaram em fazer por 20 horas. Então, foi aberto aquela fisioterapia com quatro fisioterapeutas profissionais que recebem hoje um salário bruto, um piso salarial bruto de R$ 1.125. Um absurdo. Pouquíssimo. Naquela fisioterapia, meus amigos, nós deixamos lá um ar-condicionado grande colocado na nossa gestão. Deixei todos os aparelhos que hoje estão lá, que nenhum mais foi comprado de lá para cá. Um TENS, quatro infravermelhos, um gelágua, um ultrassom. Deixei barras de gelo e deixamos cinco macas, todas com a cabine, todas indivisórias. Deixamos cadeiras para as pessoas que acompanham ficarem lá com os seus pacientes. Até hoje, meus amigos, nem mais um aparelho foi comprado para aquela fisioterapia. Nem mais um. Nem a barrinha de gelo lá não foi comprada mais. E hoje, meus amigos, vocês sabem qual é a espera, a fila da espera da fisioterapia? E tem mais. Já foi contratada mais uma fisioterapeuta, que inclusive é sobrinha do vereador Alberto Martins. Está lá como contratada, que atende apenas dois dias lá e o resto da semana cobre os acamados do município. Então, está havendo uma demanda grande, grandiosa, 400 pessoas na fila de espera da fisioterapia. Um grande absurdo. Está faltando aí gestão, está faltando organização, está faltando critérios. E eu estou aqui abrindo os olhos para amanhã ou depois não dizer que a gente vem aqui só criticar. Mas tudo que está lá foi deixado pela gestão da corrupção, como vocês falam, foi deixado lá. E continua hoje, sem colocar um, um, sequer um aparelho a mais naquela unidade. Pois não? Pode falar, Adriano. É, Figenio, eu queria me associar às suas palavras e reconhecer o grande trabalho que é e a grande importância que é das fisioterapeutas no que se diz no processo de recuperação daqueles que estão enfermos e que precisam dos cuidados desses profissionais. infelizmente, nós temos no IPU um grande número de acidentes de mortes, por que não dizer, um problema generalizado em todo o Brasil e muitos desses jovens, dessas pessoas que além dos acidentes domésticos, esses que têm os problemas de sofrer traumas, acidentes de mortes, precisam dessa assistência muitas das vezes quando está no processo de recuperação. E essa demora que a gente observa e que estão tendo as pessoas em ter acesso a esse serviço tem dificultado inclusive o processo de reabilitação dos mesmos, pois a gente sabe da grande contribuição que dá o processo da fisioterapia na reabilitação dos pacientes. Então eu queria me associar às suas palavras e que mais uma vez fosse tida como ponto de alerta e que a gestão possa agir no sentido de ampliar o atendimento daquela unidade. Obrigado. Olha Adriana, e aqui eu não estou criticando porque foi contratada a sobrinha do vereador não. Eu não sou esse tipo de pessoa que vem para cá fazer esse tipo de denúncia não. Se tem competência tem que ser contratado. Vamos contratar mais para diminuir a fila? Se tem mais algum vereador que tem prima, sobrinha, irmã, fisioterapeuta que o município contrate. Mas não podemos é deixar que essa fila aumente cada vez mais sem diminuir a quantidade. Muito obrigada Então, meus amigos, eu gostaria de dizer ouvindo também aqui a voz de alguns vereadores que me antecederam falaram sobre a recomendação ministerial. E eu fiquei a pensar na sessão passada ouvi aqui algumas pessoas dizendo que a oposição queria que não tivesse carnaval não sei quem falava aquilo e eu até na hora peguei o microfone e disse não, eu acho que eu não ouvi acho que a rádio regional falando isso. eu vi eles querendo saber as bandas para poder ser divulgada eu acho que foi mais ou menos esse nível não foi isso? E hoje eu me deparo com essa história de uma recomendação ministerial e essa recomendação do Ministério Público eu quero dizer se o prefeito acatou por que que ele não acatou também a recomendação ministerial dos concursados e não apoiou? ele não é obrigado a apoiar de forma alguma não é já tinham licitado as bandas? Hã? E aí? Porque a recomendação do TCM veio muito antes bem antes para todas as prefeituras inclusive aqui se sabia de que aqui não tinham dado o mínimo valor a recomendação do TCM e que mandaram várias recomendações também várias para todas as cidades não, eu não estou entendendo se já houve licitação se já foi divulgado só pela recomendação ministerial parabéns senhor prefeito pois então vamos acatar também essa recomendação ministerial apoiando os concursados empossando os concursados do município do Ipu que aí sim aí eu vou bater palmas para o senhor se o senhor acatar os concursados como o senhor acatou esta ordem ministerial do carnaval mas no Ipu acaba tudo no Ipu falta segurança falta água na bica falta Fundeb e agora o carnaval que pena